Música Agora vamos para a última palestra de hoje, que vai ser dada pelo professor Sandro Guedes de Oliveira, que é professora aqui do Instituto, e o tema é Terapia de Captura de Nêutrons pelo Bode. O professor Sandro é doutor em Física pela Unicamp, atualmente é professor associado de Estudo Físico da Unicamp, e eventualmente revisor da Química Autorology e da Deixion Medicine. Tem experiência na agrofísica, com ênfase em designação nuclear e radioatividade, atuando principalmente nos seguintes temas, aplicação e metodologia de termotodologia para o traço de fissão, contaminação ambiental com radônio e outras aplicações de detetores de partículas nucleares. Boa tarde, obrigado pelo convite para falar aqui no simpósio do RNB. E aí eu vou falar de um assunto que é bem diferente do que foi tratado aqui até agora, na palestra anterior, na parte de materiais. Uma parte diferente da parte de materiais, que é uma aplicação mais médica aqui, mais voltada para a medicina, seria a terapia de captura de nêutrons pelo boro, que é a sigla em inglês, boro-nêutron capture therapy, BNCT, que é o usual, então eu vou me referir como BNCT, mesmo sendo a sigla em inglês. Então, essa terapia é uma terapia... É uma terapia que é baseada, como diz o nome, na captura de nêutrons pelo boro. Então, a gente tem um feixe de nêutrons térmicos, preferencialmente no caso ideal, de nêutrons térmicos, que vai encontrar uma certa quantidade de átomos de boro. Existe uma certa probabilidade de acontecer uma reação, quer dizer, um átomo de boro reagir com um nêutron e emitir um íon de lítio e uma partícula alfa. E essa probabilidade, uma medida dessa probabilidade é a sessão de choque, que para o caso dessa reação de 3.800 Barnes, está aqui uma sessão de choque relativamente alta, por comparação, a sessão de choque por anil-235 para a fissão é de 580 Barnes. Então, é uma sessão de choque relativamente alta. Essa reação tem dois canais possíveis, um com a emissão de gama, que é o preferencial, e outro sem a emissão de gama. Então, quando acontece essa reação, essas partículas são emitidas, está com o que a gente chama de transferência linear de energia, que é a energia que é transferida para os elétrons do meio, dividido pelo alcance da partícula. Então, ele libera muita energia em um alcance muito curto. Está o partícula alfa, um alcance da ordem de 7 micrometros, e o lítio da ordem de 4,2 micrometros. E o alcance combinado dessas duas partículas é da ordem de grandeza do tamanho da célula. Então, se essa reação acontece dentro de uma célula, toda a energia é liberada no volume dessa célula. Então, a vantagem dessa terapia, no caso ideal, que é se o nêutron térmico chega no bolo e a reação acontece, é que ela é uma reação local. Então, ela vai interagir somente com a célula. Esse aqui é o caso ideal. Agora, acontece se a gente olhar nessa figura que existem um monte de outras reações que vão aparecer quando a gente estiver falando de tecidos. Os tecidos são formados por carbono, hidrogênio, e também tem uma certa probabilidade de interagir com os nêutrons. Então, nesse gráfico, tem a sessão de choque, o estado logarítmico, e a energia dos nêutrons. A sessão de choque do bolo, essa daqui, ela é bem mais alta, algumas ordens de grandeza maior que as outras reações, então tem a reação com o nitrogênio. Então, essa aqui emite um próton também, que é uma partícula de outlet e outras reações de espalhamento, então são principalmente a do hidrogênio, hidrogênio que são espalhados pelos nêutrons. E essas reações, elas vão acabar transferindo energia também para o tecido. Vou mostrar um outro gráfico que a gente encontra. Esse gráfico aqui, ele mostra o que a gente chama de Kermann, que é a energia cinética liberada na matéria, que é a energia que é transferida pelos nêutrons para os átomos do meio. A energia cinética que é transferida para os átomos do meio. Aqui no nosso caso, como a radiação tem um alcance local, ela representa bem a dose que está sendo liberada na matéria. Aí, levando em conta a composição química, nesse caso aqui do cérebro, então a gente está levando em conta as quantidades de elementos que existem que estão no tecido, a gente vai ter muito nitrogênio, muito oxigênio, muito carbono, a gente vai ter nitrogênio. Então, nessa fase de nêutrons térmicos, de nêutrons mais lentos, a gente tem uma aproximação aqui da dose para uma certa quantidade de boro, que é o contrário de 15 microgramos por grama. a gente já vai ter uma contribuição importante do nitrogênio, por exemplo. Aí, para energias mais altas, a gente começa a ter reações mais importantes que vão entregar mais energia para o tecido. Então, é só uma coisa que tem que ser levada em conta na hora que você está falando dessa terapia. Então, a primeira coisa que eu vou fazer uma terapia pombora, a primeira preocupação é não fazer mal para o paciente. Então, a fluência de nêutrons, que é dada a energia dos nêutrons, ela tem que levar em conta essa dose secundária que eu vou dar aqui. Então, esse é o princípio da técnica, mais ou menos, são essas coisas que têm que ser levadas em conta. E aí, essa técnica, o princípio dela é mais ou menos simples. Tanto que ela foi proposta bem cedo, os nêutrons foram descobertos em 1932. Aí, a reação do boro com o nêutron dando o lítio-alfa, ela foi descrita, foi vista em 1935. Em 1936, alguém já propôs que se usasse essa terapia. não estava como uma ideia, mas já foi uma coisa que apareceu bem raro. E os primeiros testes mesmo foram começar a aparecer, foram começar a tentar aplicar essa terapia. Lá na década de 50, o primeiro alvo foram os tumores no cérebro. Já fizeram testes nos Estados Unidos. E nesses primeiros testes, eles não tinham ainda muita noção e até curiosidade. Eles não fizeram testes em animais antes. Os primeiros testes com animais foram feitos no final da década de 60. Então, eles foram diretos nos humanos. Eles fizeram. Porque eles usaram uma droga que não era bem uma droga, que era basicamente acidibólica. para eles injetar um acidibólico no paciente. Irradiaram com neutrons térmicos. E aí, os resultados, obviamente, não foram bons. Porque o bolo se espalhou. Boas coisas. Primeiro, o bolo se espalhou por todo o cérebro, não tinha especificidade de ninguém. Isso causou danos graves ao cérebro das pessoas. E assim, a parte interessante, se eu quero dar para ter alguma coisa interessante, é que matou o tumor. Mas matou também os pacientes. Então, causou danos graves. Então, a solução, quer dizer, o problema que ficou foi achar uma droga, uma molécula que fosse mais específica. Que levasse, de fato, o bolo no lugar onde ele teria que agir. A primeira droga, ela apareceu, a primeira droga que se mostrou eficaz, ela foi aparecer lá em 1967. Esse BSH, não tenho nem coragem de pronunciar o nome, o quinto dela. Ela foi a primeira droga mais específica. E aí, usando essa droga, no Japão, eles começaram com testes, eu coloquei aqui do EPA, é BSH, o BPA é outra droga que vai aparecer, me engano, ele aqui. Mas eles começaram com essa droga e eles conseguiram resultados melhores. Melhores do que os americanos tinham conseguido, mas ainda não eram resultados tão bons. E aí, só para referência, essa outra droga, a segunda droga, foi aparecer 20 anos depois, lá em 1987. E é a droga que é usada até hoje. Principalmente esse BPA, que a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas aqui vocês houveram muitos problemas. O problema que continuou foi o problema da energia dos nêutrons. os nêutrons térmicos. Então eles irradiaram com os nêutrons térmicos. E como os nêutrons térmicos interagem com o tecido, eles não conseguiam penetrar. Primeira coisa, eles não conseguiam penetrar e chegar até o tumor. Então para o tratamento ser efetivo, a dose tinha que ser muito alta. Aí acabava danificando o tecido em volta. E esses nêutrons eram espalhados e eram jogados para outras partes do corpo também. E a solução que eles acharam para isso foi não usar nêutrons térmicos. Então se a ideia era tratar um tumor de cérebro, por exemplo, você joga o nêutron com uma energia maior nos nêutrons térmicos. Como a gente viu lá naquele gráfico as sessões de choque vão caindo com a energia. Ele interage menos com o tecido, mas ele vai ser internalizado e ele chega térmico até o tumor. Aí ele vai ser mais efetivo. E os setores começaram a ser preparados dessa forma a partir da década de 90. Então começaram a fazer linhas, a preparar linhas de radiação que tivessem essas características. Então para o BNCT as características que seriam desejáveis para uma fonte de nêutrons seria a gente ter o fluxo da ordem de 10 a 9 nêutrons por centímetro quadrado por segundo que dá o tratamento da ordem de 15 minutos a 1 hora uma coisa razoável com as drogas para droga que existe hoje que é o BPA. vai ser interessante ter um feixe de nêutrons térmicos para experimentos com células e tumores superficiais então uma coisa que estamos fazendo bastante hoje são experimentos com melanoma por exemplo com tumores superficiais e seus nêutrons térmicos vai ser interessante nêutrons e térmicos para tumores mais profundos aqui tem uma penetração e vai chegar térmico num tumor e aqui na fundamental quando a gente viu aquele número gráfico o mínimo possível de contaminação de nêutrons rápidos e de gama porque aí a dose depositada no tecido passa a ser maior do que a dose no boro devido ao boro alguns setores que foram construídos ou tiveram linhas adaptadas na década de 90 apareceram nos Estados Unidos Holanda Suécia esses países aqui é a Argentina inclusive e hoje em dia esses setores eles estão sendo fechados nesse da Holanda do pé não foi foi fechado por motivos econômicos financeiros eles não se sustentavam na crise econômica setores europeus principalmente estão sofrendo e aí é um exemplo de uma instalação para a DNCT do MIT foi um dos primeiros reatores que apareceram os primeiros que fizeram instalações apropriadas para a DNCT então ele tem uma linha de neutrons térmicos aqui para experimentos com células pequenos animais e tratamentos superficiais e tem uma linha de neutrons ectérmicos para tratamento aí eles de fato usam essa linha tentar uma foto dessa sala aqui essa aqui essa pessoa sendo tratada com DNCT sendo irradiada em tratamento de DNCT aí um exemplo do lado do empenho que a gente tem aqui que a gente tem feito algumas coisas lá com eles a linha que era do Paulo Coelho que tomava conta agora aposentou Paulo de Tarso e outros pesquisadores estão sendo feitas já e eles estão tentando melhorar ainda mais a linha experimentos com células e pequenos animais e aí tem algumas o fluxo deles é perto do ideal que a gente considera o ideal 10 a 9 neutrons 15 quadrados por segundo é só para mostrar a posição na piscina do reatório onde está a linha de DNCT isso aqui é um sistema que eles fizeram para introduzir a amostra na posição de radiação eles põem a amostra aqui e ela é introduzida aqui é irradiada durante o tempo que é conveniente está aqui blindagem para poder trabalhar para poder trabalhar com facilidade o sistema que eles colocaram para colocar a amostra nessa posição está durante enquanto a linha está funcionando pode trocar a amostra eles colocam a amostra aqui leva até esse porta-amostras que fica aqui em cima e aí ele é colocado aqui para dentro são dois exemplos de reator agora para o DNCT os reatores eles têm um inconveniente o inconveniente é que você precisa ter um hospital perto se você vai de fato tratar alguém você tem que ter um hospital perto do reator você tem uma coisa que não seja uma coisa cara você construiu um reator perto do hospital ou ter um hospital perto do reator então para tratamento mesmo de pacientes uma coisa que a longo prazo não se sustenta então para tratamento de pacientes o que está sendo proposto está sendo proposto é usar fontes de nêutrons baseadas em aceleradores então essas fontes de nêutrons elas são baseadas em reações endotérmicas principalmente que são reações em que você precisa fornecer o mínimo de energia para o próton para a reação acontecer e o nêutron ser gerado para o nêutron ser emitido então uma das mais comuns é o lítio 7 que captura um próton aí se gera o nêutron e vira o berílio 7 então essa reação ela não acontece naturalmente não basta capturar o próton esse próton ele tem que ter uma determinada energia e essa característica é interessante porque se você controla a energia do próton incidente você controla a energia de saída dos nêutrons então se você põe uma energia muito próxima essa aqui é a energia que começa a gerar nêutrons você põe os seus prótons nessa energia por exemplo os nêutrons eles saem com a energia quase zero na prática eles conseguem fazer com nêutrons de 2 mEV com prótons de 2 mEV e vão sair com nêutrons de 100 kV aí ali você tem um sisteminha bem compacto isso aqui é de um grupo argentino que eles estão testando na Argentina um sistema bem compacto que ele faz põe o alvo aqui nessas ações acontecem e ele já tem um sistema de termalização do fluxo de nêutrons que sai por aqui aí um outro exemplo desse de aceleradores esse aqui é inquioto baseado em um ciclotron então o ciclotron acelerar os prótons vai colidir com uma fonte de BV no caso também é uma reação endotérmica você precisa ter uma energia mínima para os prótons para a reação acontecer aí vai gerar os nêutrons isso aqui é a foto da saída de tratamento então essa essa saída da fonte aqui é esse aqui então uma coisa bem confortável para você fazer a radioterapia e o fluxo de nêutrons aqui coloquei um gráfico esse que é o fluxo de nêutrons térmicos eles fizeram experimentos no FAMP então eles conseguem influências da ordem de 10 a 9 nêutrons por centímetro quadrado por segundo que é o necessário para o BNCT então para tratamento essa é uma alternativa bem interessante e aí outra coisa que a gente pode melhorar que se pode trabalhar no BNCT é a questão das moléculas como eu falei para vocês a molécula que se usa hoje foi publicada pela primeira vez em 1987 ela tem uma certa seletividade que é da ordem de 3 a 4 para 1 e é baseada nessa seletividade que você define o fluxo de nêutrons então quanto mais bolo você conseguir levar você conseguir entregar no tumor por exemplo menos fluência de nêutrons você precisa menos nêutrons você precisa para conseguir a mesma quantidade de reações então para essas moléculas os requerimentos mínimos que eles colocam é o que já existe então tem que ter baixa toxicidade e radiotoxicidade essa molécula que já existe já passou nesse teste altas razões de concentração tumor tecido normal tumor sântico quer dizer tem que ter mais um tumor do que um tecido então vamos fazer isso tem hoje é isso é de 3 a 4 para 1 3 vezes mais um tumor do que no tecido normal e no sântico mas se você melhora nessa razão se você aumenta se você multiplica só por 2 você pode diminuir por 2 o fluxo de nêutrons que você está incidindo e você diminui também aquelas outras reações que a gente não quer que são dos nêutrons com o tecido normal só que é uma quantidade mínima estabelecendo valor de referência normalmente o pessoal coloca tenta colocar mais que isso mas esse é o valor que é calculado com essa com essa razão uma fluência de nêutrons de 10 a 9 nêutrons por centímetro quadrado por segundo para ter um evento por cego que é um valor limite que é colocado várias moléculas foram propostas mais as que se usam que usam hoje ainda são essas aqui o BSH aquela primeira o BPA que apareceu depois essa outra aqui que é uma modificação do BSH não dá nenhum muitas outras drogas são propostas mas o problema para você entre a proposição de uma droga e o uso dela tem um longo caminho para ser seguido então você primeiro precisa mostrar que essa droga não é tóxica então você tem que fazer testes in vitro em células testes pequenos animais você vai passar para os testes clínicos com seres humanos e aí nesse momento você já começa a precisar dos neutros que você vai precisar mostrar que ela sozinha não vai fazer mal para o paciente durante a radiação então tem um longo caminho e até agora ninguém embora tenha muitas propostas ninguém fez esse caminho então o que se usa até hoje nos estudos novos que são propostos ainda é o BPA principalmente essa droga mais mais nova então isso aqui é uma das coisas uma das áreas de pesquisa que precisam ser desenvolvidas mostrar para vocês alguns resultados de estudos clínicos mas que recentes são da década de 90 depois que os reatores foram modificadas as linhas foram modificadas do BNCT já são resultados mais animadores isso aqui do que Havn Harvard radiar que se matei 3,8 pacientes um câncer no cérebro esse bioblasto como uniforme droga ou DPA e eles conseguiram uma sobrevida do paciente de 13 e 12 meses respectivamente e a parte mais importante que é o que você vai ver que a gente vai repetir isso bastante é a boa qualidade de vida então o que eles chamam de boa qualidade de vida é o seguinte que o BNCT tem uma vantagem em relação a radioterapia convencional é que você consegue dar toda a dose em no máximo duas sessões numa radioterapia convencional você precisa de muitas sessões então o paciente ele vive melhor aí outro também dessa época na Suécia e na Finlândia 17 pacientes o mesmo tumor a droga BPA uma mediana de sobrevida de 18 meses também se relatam a boa qualidade de vida aí estudos se bem mais recentes esse aqui ainda está impresso feito no Japão com 87 pacientes com câncer tratando câncer de cabeça no pescoço e de novo a mesma droga lá o BPA não tem jeito de mudar eles conseguiram uma mediana da sobrevida que foi de 10 meses de novo com esse lá que todo mundo relata com boa qualidade de vida e esse aqui é bem interessante também recente um estudo de melanoma tratamento de melanoma então eles radiaram 7 pacientes causando o BPA de novo e eles obtiveram a resposta em 5 pacientes vou mostrar uma foto que é boa para fazer propaganda que é do resultado do tratamento então isso aqui antes do tratamento e esse aqui um ano depois do tratamento então os resultados eles foram bem efetivos tem muitos outros estão sendo publicados muitos outros resultados que tem também esses tempos de sobrevida um pouco mais um pouco menos está todo sei lá com boa qualidade de vida então a técnica está sendo está sendo aplicada esse caso aqui é um caso interessante que a técnica de BRCT extra corpórea que na verdade só foi aplicada em 2 pacientes foram só 2 extrações lá em Pavia na Itália foi em 2001 e outro em 2002 então o que eles fizeram aqui eles foram tratar a metástase no fígado então eles operaram o paciente abriram o paciente tiraram o fígado do paciente fizeram uma circulação sangue circular externamente drenaram todo o sangue do fígado esfriaram o fígado está o paciente esperando lá eles fizeram o procedimento aí eles colocaram o fígado numa posição normal de radiação que é uma coluna térmica a foto aqui ó isso aqui é a coluna térmica que eles estão colocando e o fígado está aqui dentro está como se estivesse colocando uma pizza no forno e a vantagem disso aqui quer dizer quando ele ah não o fígado está lá dentro o paciente está aberto esperando e aí a vantagem dessa técnica uma grande vantagem dessa técnica o tratamento que eles fizeram no fígado quer dizer tiraram o sangue permitiu que eles dessem uma dose muito mais alta do que a dose convencional então uma ordem de grandeza maior a gente viu lá o sangue ele é uma fonte de dose indesejada eles eram 10 vezes maior do que eles dariam normalmente então eles relataram os dois casos que o tumor que as células tumorais ficaram necróticas eles falaram que isso é bom acredito neles que isso é bom e aí também as palavras deles que as metástases foram tratadas radicalmente as palavras deles então também imagino que seja bom e aí os dois pacientes olha um dos pacientes ele sobreviveu 44 meses após o tratamento aqui é como os outros comparar com os outros estudos clínicos é uma coisa muito além o pessoal relata boa qualidade de vida também a observação do autor que esse paciente inclusive se casou mas aí teve outro caso que também se relataram que o tumor foi completamente curado a metástase foi tratada mas o outro paciente ele morreu um mês depois da BNCT por problemas cardíacos que eles pelo menos no artigo aqui eles não não conseguem relacionar com a radiação com a dose de radiação que esse paciente sofreu então tem uma relação aparente e aí segundo eles também o estudo foi interrompido mas pode ser continuado eventualmente então são esses dois casos que são interessantes e aí resumindo os estudos clínicos isso aqui são estudos clínicos registrados no National Institute of Health dos Estados Unidos só para mostrar a abrangência dos estudos clínicos que estão sendo feitos esses que são estudos registrados eles são números subestimados a gente acabou de ver que tem resultado na Argentina deve ter em outros lugares que não estão aparecendo aí só para mostrar tem vários acontecendo aqui na Europa oito registrados pelo menos na China Japão 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 tem muito mais do que um que é um dos países que mais faz um som que se registrou aqui Estados Unidos e outros outros lugares há tipo de câncer mais diverso câncer glioblastoma cérebro melanoma espumores cabeça e pescoço fígado do câncer oral são estudos que são os clínicos que estão sendo realizados e as drogas são as mesmas drogas que o pessoal tem usado sempre aqui só para a gente incluir e relacionar o que que a gente pode fazer num reator relacionado a DMCT pesquisas que podem ser feitas no reator então a gente pode fazer estudos com células relacionadas com eficácia e toxicidade de novas moléculas como a gente viu uma das coisas mais importantes é você ter moléculas mais eficientes que sejam mais seletivas aí você consegue diminuir os dados com pacientes estudos mais metodológicos como identificar os mecanismos de morte das células outros estudos de dose e resposta e também outros preclínicos pequenos animais biodistribuição e toxicidade estudos de angiometria e dosimetria para quantificar essa radiação a partir da fluência de nêutrons então a gente consegue medir a fluência de nêutrons e a gente tem que transformar isso em dose então também é interessante usar o reator os feixes de nêutrons do reator para esse tipo de estudo aí eu coloquei um exemplo aqui e um estudo pessoal do do Butantan em São Paulo que eles fizeram lá no EPEM na rede do BNC-T-EPEM eles estudaram viabilidade em células de melanoma que eles trataram com BPA e depois irradiaram com nêutrons para colocar aqui já direto os resultados então eu vou explicar isso que é isso aqui nos gráficos são todos iguais isso aqui é a viabilidade celular e aqui eles colocaram uma concentração de BPA que vai ser proporcional a dose que a molécula vai tomar então esses quatro primeiros aqui são células de melanoma e esses dois são células normais então o procedimento que eles fazem é o seguinte eles pegam a célula a cultura de célula eles tiram o meio celular substituem o meio por uma solução com o BPA que deixa durante um determinado tempo a célula absorve a droga absorve o bolo depois eles tiram de novo essa solução e retornam com o meio celular normal e aí eles fazem em alguns casos que eles fizeram eles irradiaram isso aqui eles não irradiaram então nos resultados aqui dá pra ver com o BPA sozinho sem irradiação não causa dano nem as células nem as tumorais que eles viram alguma coisa nem as normais aí eles irradiaram as células que são essas curvas de baixo aí eles observaram nas células tumorais eles observaram uma redução na viabilidade celular na sobrevivência das células e nas células normais eles não observaram modificação nenhuma então aí não é que o BNCT não mata as células normais então o que aconteceu nesses casos aqui é que a célula normal ela não absorveu o BPA ao passo que as células tumorais absorveram o BPA e quando foram irradiadas sofreram os danos de radiação normal então são esses parece que eles falavam do BNCT o que é como funciona e como a gente pode usar as linhas de nêutrons no caso do reator de propósito a gente poderia usar a linha de nêutrons térmicos principalmente nessa parte de estudos pré-clínicos com células pequenos animais a gente não quer tratar ninguém como reator a gente gostaria de usar para fazer esse tipo de estudo certo? então é isso obrigado pela a gente a gente agradecer